Fala pilotos, beleza? Primeiro já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like. Siga no Instagram, arroba Pontes Blog. Bom, hoje eu vou dar uma dica fácil e rápida para vocês filmarem com o seu celular, com uma câmera de ação mais básica ou até com um drone sem gimbal, um TEL ou um Hubsan que não tem esse recurso. Então fica comigo até o final do vídeo e tem duas dicas muito boas e rápidas aí para você melhorar seus takes. Mas antes, adivinhe com que câmera estou gravando agora. Quem comentou, o Mavic Mini acertou. Olha que legal essa ideia que nós fizemos com a 3D Ponte para filmar com o Mini no tripé ou até mesmo com um estabilizador de mão. Dá uma olhada que legal. Eu achei interessante em um dos grupos que um dos integrantes do grupo estava usando o Mini para filmar suas videoaulas porque ele não tinha outro recurso de gravação e com toda essa situação ele precisava dar online. E o outro queria fazer sua gravação utilizando o Mini dentro do carro preso ao suporte da GoPro. Então foi desenvolvido esse produto especialmente para isso e hoje eu estou utilizando ele. E antes de falar que o Mini não tem cooler, eu já sei disso e vou avisar a todos. Se você for fazer um take com o Mini desligado, procure ser rápido nos seus takes porque ele pode aquecer aí e danificar algumas placas internas. Mas eu utilizo ele para takes no solo e dá muito certo. Bom, vamos para a parte principal. Estou utilizando um vídeo do final de semana de um relay de moto que nós fizemos e dá para ver aí pelo vídeo original que está muito tremido. Primeiro, nós vamos usar o aplicativo chamado PowerDirector. Todos os vídeos do canal, 100% são editados com ele. Então dá para fazer vídeos bons com um aplicativo de celular. Você vai abrir o seu vídeo que não está estabilizado, vai rolar a barrinha lá de baixo e vai clicar em estabilizar. Isso automaticamente ele vai estabilizar o vídeo em 50%. O que é essa estabilização? Ele vai fazer um crop, um corte no vídeo, nas laterais, para ficar mais estável. Então eu testei ele em 50% e 100%. Só que o 100% faz um crop muito grande e perde a qualidade de vídeo. Então eu sempre deixo em 50%. O segundo, para quem tem um celular Android, você vai abrir aí no Google Fotos o vídeo que você quer. Vai clicar no botão de baixo de edição e ele já vai aparecer esse recurso de estabilização. Ele vai fazer essa estabilização automaticamente. E você pode até escolher a parte do vídeo que você quer estabilizar. Sendo estabilizado, ele vai fazer uma cópia estabilizada e vai manter o seu original. E vamos dar uma olhada aí de como era o vídeo sem estabilização e como ficou. Eu gosto bastante desse recurso porque é muito rápido e prático. Se você baixar seus arquivos aí dos drones ou do celular mesmo e já está salvo na galeria, você só clica em estabilizar ali, ele já faz isso automático. E vai deixar um vídeo bem mais legal, bem mais profissional para você utilizar nas suas edições. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí suas experiências com essa estabilização que eu passei para vocês. E até mais!